Olha só, olha só a paradinha aqui, opa, 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 é a cidade do construtor, por causa disso meus amigos que meu nome é O Construtor, né, porque eu construo um monte aqui no Minecraft, certo, deixa eu, deixa eu ver o meu, é, da minha skin aqui, isso, cara, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar uma pequena, é, a gente voa no Minecraft, vocês sabem disso, então vamos descer aqui, ó, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, deixa eu ir em cima do shopping aqui, ó, em cima desse shopping aqui, ó, pra vocês verem como é que é a parada aqui, lembra do castelo que eu falei? Olha o tamanho desse castelo, é um castelo diferente daquele castelo que eu tinha lá, né, é isso, certo, e vamos descer, opa, é isso, Então, esse aqui, ó, então, esse aqui, o castelo, ó, pessoal, o castelo de Campesco, esse castelo aqui, pessoal, não é, 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 é uma réplica do castelo lá do Guayoni, o zona 2, você vai lá no canal dele, você vai ver esse castelo que ele fez um gabarito lá, e eu cronei ele por aqui, né, com a organização dele, claro, né, certo, pessoal, então, se eu ver, primeiro, pergunto aqui, vamos falar de cá, pessoal, pessoal, é, isso aqui é uma construção gigantesca, certo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, que se fica mais de 50 que eu tô acostumindo, sabe, assim, esse mundo aqui, né, então, aqui tem um enorme pilarejo desse lado, vai ter muito bem, dá bem que nós entrarmos aqui, certo, vamos aqui, ó, pegar essa parte aqui, então, aqui nós temos umas coincidências, né, temos aqui do shopping, ó, o shopping, o shopping, o shopping, o shopping, o shopping, o shopping, aí, tem uma fonte aqui, uma pracinha, o que está lá, né, é, eu procurei criar aí uma cidade, né, olha, tem até aqui, ó, olha aí, pessoal, ó, tem até carro na garagem, tem uns nobre legal aqui, ó, entendeu, tem, ó, então, o povo aqui, pensa num pessoal pra concluir aí, como essas casas aqui, ó, olha, olha o gurizinho correndo ali, aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, pessoal, aqui tem, tem o estacionamento do shopping, né, certo, vocês podem ver aqui, ó, é o estacionamento normal, né, aí tem esse edifício aqui, com um edifício bacana, lá no fundo tem uma igreja, certo, vamos andar aí um pouco por aqui, pessoal, porque o que eu quero mesmo pra vocês aqui mostrar, é porque eu vivo falando da minha cidade, ah, visita lá na cidade, consultor, coisa tal, né, entende, então, daí dá a impressão de que, ah, mas sabe que tem uma cidade mesmo, que tem uma cidade, tem uma cidade, tem um espírito, tem um espírito, tem um espírito, tem um espírito, tem um espírito grande, né, tem várias edifícios aqui, esse mundo aqui, pessoal, é incrível, porque esse mundo aqui, ele tem os quadros, os quadros de homens, certo, se você pegar isso aqui, ó, e ir direto aqui, você vai sair do jubi, né, certo, tem um posto aí no Minecraft, sabe do que eu tô falando, se você pegar essa outra direção aqui, você vai sair num ar, né, então, é a parte lá da praia, né, também tem muitas construções por lá, né, e se você pegar sentido contrário, você sai num deserto, então, é norte, sul, oeste, oeste, são quatro idiomas dentro de um único mundo, né, entende, aqui tem um dos maiores edifícios, é possível de se construir no Minecraft, são 14 andares, né, certo, então, eu, eu, eu construí ele, velho, aí não dá mais, porque dá, no máximo, 200, eu não vou, acho que é 256 blocos, né, aí já não dá pra construir mais, certo, pessoal, eu tô procurando aqui a, a central, olha aí, eu tenho uma, vou chamar, a central, é da central, pessoal, a central nós vamos conhecer o parque do construtor, o Beto Carreira do construtor, é, tem um Beto Carreira, pessoal, isso aqui é muito grande, né, isso aqui é um Beto Carreira, fazer uma central, aqui, ó, 10, hospital do fundo, olha, isso aqui é de grêmio, é muito bom, então, o que eu vou fazer aqui pra vocês, pra não ficar um monte de passativo, bom, aí, se você tiver, não tenho certeza, acho que isso é com 14 andares, né, certo, na frente, tem um portal que entra pra cidade, lá, certo, aqui, ó, e, olha, isso aqui, não se fala verdade, se for realmente, dá aqui, ó, isso aqui, ó, aqui é central, né, quero, passear rodoviário, estou fazendo bastão de português aqui, na fala, de sustauro, né, isso aqui, tem uma parte aqui, que, é, tem a parte aí da da é uma roda que eu olhar isso mesmo então aqui pessoal aquilo que eu falei pra vocês e que eu costumo muito subterrâneo vamos entrar aqui para nós pegarmos um metro aqui senão tá difícil aí aqui ó a gente vê que esse aqui ó lindo parque mundo do gelo tem uma ideia aí ó ó lá linha litoral cidade das águas mundo do gelo e no parque desse lado aqui desse outro lado aqui ó e floresta do sul cada um desse aqui o mundo entendeu pessoal a estação do portal e aqui tem o linha das pirâmides eu tenho aí um conjunto de pirâmides para dirigir vamos fazer o seguinte pessoal vamos aqui ó deixa eu pegar aqui ó deixa eu pegar um trem aqui né não posso pegar nem errado aqui senão mesmo para hoje e no parque certo e lá vamos nós só que esse aqui é uma parte subterrânea que é de onde sai o metrô ele vai direcionado para todos os lugares que eu falei pra vocês ali ó essa linha aqui é uma vai lá pro outro são várias linhas então a gente é eu tive que fazer isso pra mim poder ligar os mundos aí porque são muito grandes né certo aí ó estamos deixando a cidade ó tá a cidade vai ficar para trás nós vamos lá pessoal vou mostrar para vocês o parque do postor, certo? opa 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 aí ó aqui tem a essa parte aqui ó o tempo do gipso aqui ó lá pra frente ó se você pegar aquela linha lá lá vai outro local né nós vamos lá no parque do postor vou mostrar pra vocês o parque que eu construí o parque aí ainda tá em fase de continuação todos os meus mundos eles vão se operando aí aos poucos eu estou indo um pouco no mundo que eu estou construindo mas eu não posso ir no parque, é muito bonito esse parque, certo? aqui tem a parte dos... aqui eu já fiz o gipógio a parte dos abstrulos nossa aqui tem aqui as renas as reninhas só olhando essa príncipa cena opa aqui não chega a minha parte pessoal olha só esse aqui é o parque do postor ó parque certo? vou dar uma pequena subida aqui pra vocês verem pra vocês terem uma ideia eu vou subir no parque olha só como é que é esse parque a terra russa né certo? eu vou descer novamente aqui ó tem uma mini skin aqui ó um skin em tamanho pequeno e depois tem outra skin maior lá eu gosto muito de fazer umas skin aqui ó não ficou tão parecidinho comigo mas até que ficou esse aqui é o Beto Carreiro do postor ai ai e e e aí pessoal tem as bilheterias ó uma bilheteria de um lado e a bilheteria do outro aqui né você tem que colocar um bilhetinho aqui ó que bacana tem uma boa aqui ó aqui ó aqui ó tem até uma televisãozinha tem um computador aqui tem um sofazinho aqui então aqui ó É onde é vendido com os bilhetes, sabe? É um lugar certo. Então pessoal, estamos entrando no parque, aqui eu construí uma roda gigante. Vou mostrar a roda gigante para vocês. Aqui está a roda gigante. Aqui está um pouco noite, então não abre o parque, não abre o parque, não abre o parque. Aqui está a roda gigante. Aqui está o pessoal que está cuidando de nós. E cada um deles está dentro da roda gigante. Aqui está o pessoal que está junto com a roda gigante. Aqui está lotado. Aqui o dia mesmo que ele fez não dá para pintar. Deixa eu sair daqui. Onde eu saio. Opa. Aqui a roda gigante é muito. E tem um barco pirata, tem vários barcos piratas Esse aqui é um dos barcos piratas É bacana O castelo lá, são atrás do castelo né, do construtor E é bem bacana esse barco pirata Procurei construir aqui ó Aqui a gente entra aqui ó Você entra aqui, você acaba saindo lá no barco pirata Vou mostrar o barco pirata pra vocês aí ó O barco pirata Vou comentar aqui no barco Aqui tem um É meu bugadinho Eu acho que ele é grande separatinho aqui ó Olha aqui ó Tem as girafix, tem as frisas aqui Uma porção de coisas nesse barco pirata, certo? Vamos sair aqui ó Então, vou abrir aqui Se eu for seguir o convencional aqui Eu vou acabar não mostrando pra vocês aqui O que eu quero mostrar O que eu gosto muito aqui no parque aqui É a... A montanha russa Essa montanha russa é muito massa Massa a montanha russa Tem um descovador aqui ó Gosto muito de descovador Lá naquele mundo Lá nas costas meio mundo Que foi pra vocês aqui ó Aqui a... A... Aquelas... Estante de tiro, né? Certo? Você dá uns tiros aqui ó Ganho os prêmios aqui Se pegar a linha aqui A tira lá naqueles... 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 Ainda não vai dar tempo aí Neste vídeo Eu vou mostrar pra vocês aí Essa perissura aqui ó Que é... Aí... A... 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 A montanha russa do consultor Já tem um vídeo no canal aí Mas como eu já faz tempo que eu gostei ele Pois tal, né? Então... Eu vou... TAnda aproveitar aqui Que o parque ta vazio aí ó Dar uma voltinha Então não tem a russa Deixa eu ver aqui ó E nesse aqui Fala aqui Fala aqui Mã tenha russa Aéria Essa aqui ó O botãozinho Cadê a russa? vamos dar uma voltinha na montanha-russa que vocês verem como é que é a montanha-russa vamos lá presta atenção nas paradinhas essa montanha-russa funciona de verdade o pau e vamos que vão pessoal e se sobe aí um montão aí ó ó pra demorou para construir essa paradinha aqui olha olha só por onde nós vamos andar e vamos subir cada vez mais a gente está só só aquecendo certo você que gosta de construir um minecraft presta atenção nesta montanha-russa vai bater um restaurante do barco em baixo a tenta da montanha-russa olha o tamanho dessa na parte de baixo aqui nós vamos subir, estamos passando por cima do restaurante e vamos subindo cada vez mais, a ideia é montanha russa, então você sobe, pode ver que estamos bem em cima na parte de cima, opa, opa, olha ai pessoal, não é esplêndido, isso aqui demorou para construir, eu digo para vocês, isso aqui levou uma cara para bolar, não é até tanto para construir né, mas é a parte que você sacar ai onde que ia fazer as ligações né, porque tem que fazer uma maneira de descer, opa, opa, olha ai aqui ó, aqui o aqui é da livre, olha o tamanho da queda, se fosse de verdade, agora vamos subir de volta aqui ó, que agora eles caíram lá para baixo, opa, opa, vou até até um moncego ali, olha só pessoal, olha lá, sobe mais alto que aquela parte lá, olha, tem um cara aqui do lado ó, tá apostando uma corrida, opa, e eu vou ganhar, eu vou ganhar, opa, opa, ele tá na minha cola ali ó, foi a primeira vez que eu aposto, aposto uma corrida aqui ó, olha o túnel, essa parte do túnel aqui é massa hein, cara porra, é legal hein, ele ficou para trás hein, eu tô ganhando dele aqui na paradinha ó, agora vamos subir aqui ó, olha a altura que nós estamos subindo pessoal, certo, e vamos subir mais hein, vamos subir mais, opa, desceu, uuuuuh, haha, e sobe, olha só hein, olha pessoal, olha o tanto que nós já andamos hein, cara, daqui dá para você ver o parque, presta bem atenção no parque, ó, parque inteiro aí, tem isso aqui lá né, olha aí, e vai ter uma mais uma queda livre, quase idêntica aquela lá, olha só, haha, tá, eu percebi, cai direitinho né, é, tem uma paradinha, não sabia disso, aprendi depois de um tempo aí, uma vez que eu fiz uma linha de trem, esqueci de ligar ela, e daí eu te falei que, se você fizer outra linha embaixo, cai bem certinho né pessoal, olha aí ó, estamos saindo, estamos subindo, mais aí, olha aí, passa por dentro das casas, pessoal, é bem maluca essa, 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 essa montanha aqui ó, ai, sai na frente, sai na frente, sai na frente, lá vamos nós, uuuuuh, haha, olha, ó, vamos passar por dentro de outra casa aqui, olha aí, opa, olha, se passa ali, o pessoal tá jantando ali, opa, olha o fogo aí pessoal, opa, bem sinistro o bagulho aqui, haha, é, olha aqui, opa, viu, aí maneiro né, ah, eu duvidem, eu vi algumas montanhas russas aí, mas, a minha aqui é, é show de bola, gosto, gostei legal aqui pessoal, né, olha, esse aqui é o túnel verde, o cara ficou empacadinho, e aquele um ficou pra trás, aquele outro lá, aqui ó, ah não, aqui ó, tem dois mortos ali, estão indo ao contrário, hein, eles, e quando olha, sobe, olha só, a altura que nós estamos aqui, hein, Jesus amado, mas pode ser verdade isso, né cara, uma brincadeira, hein, tá bom, né, ó, tá aí pessoal, né, então bacana, tô mostrando pra vocês algo diferente, né, porque, eu tava mostrando só o vilarejo lá, e daí o pessoal, às vezes, pensa, né, eles, pô, mas será que eles só, só fazem as cancinhas normais, né, não, eu construo a cidade, eu construo o tempo, eu construo o tempo, eu construo o tempo, eu construo o tipo, eu construo o parque, eu construo o zoológico, pessoal, isso aqui, uma parte, ó, estamos quase de novo, passou uns caras ali a mil, por ali, né, aí, chegamos no final aqui, pessoal, certo, Então, tá aí, ó, uma mega montanha-ruça, espero que vocês tenham curtido bastante aí, ó, certo, E tem inúmeros brinquedos aqui, tem muito brinquedo aqui, pessoal, né, sinceramente aqui tem um, né, agora é o seguinte, ó, Agora, o negócio é nós voltar lá pra cidade, novamente, né, passei um dia no parque aqui, né, visite o parque, certo, e agora vamos passar pela outra bilheteria aqui, quando nós irmos embora, né, Então, sempre que você quiser aí, ó, participar, se quiser, e dar uma volta aí no parque do consumidor, fica à vontade, né, só fecha o papelzinho, pra vocês sair daqui, ó, e aí, vai lá, ó, Pessoal, é o seguinte, né, se nós seguimos em frente aqui, ó, a gente pega aí, ó, é, mas eu vou mostrar isso, talvez, o senhor vê, eu já tô com um bom tempo de vídeo aí, então, eu gosto de nós voltar pra cidade, depois eu vou mostrar pra vocês aí, a outra parte lá, certo, aqui, ó, pessoal, vamos voltar pra cidade agora, Mas, olha, tem uma linda, tem aqui, ó, tem essa linda, tem aqui, ó, então, aqui, ó, ó, então, aqui é o parque, né, ó, aqui é o parque que eu consigo vocês, lá é a cidade, lá na frente, certo, e pra cá, pessoal, é, é, tem um outro mundo lá na frente, muito grande, certo, Mas, vamos mostrar isso no próximo vídeo pra vocês, até, 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 bacana, vocês, ele vai resolver, é, deixar o comentário aí, né, no, 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 no canal, né, de, até, ó, onde eu quero, eu quero, é, ver aí, o, o outro mundo lá, né, certo, ele dropped, ó, o tempo, ó, Ahh, tá vendo? T have 다니ant on часando aqui vocês-l même a parte do ciúrloge, e tal, tem muita coisa pra saber se eu can cigarette or cruise, muito idea, んです aí somey, que até hoje eu não serei na Thie, aqui no canal, o que tem muita coisa, né, esse tempo Eg burnorca tá num lado aqui branco, E aí de lá tem uma linha, né, lá, da central no Embora, vai sair são seis ou sete linha lá e cada linha aqui ela vai vai dar direcionado a um lugar em meio de um lado tipo porra, certo? Caiu o carrinho rapaz, olha só pessoal, o carrinho vai na frente rapaz, derrubou, caiu o carrinho, velho, essa é muito boa, entenda que estamos chegando aqui, estamos voltando para a cidade, fomos lá no parque, passei um dia lá, mostrei para vocês essas outras duas linhas aí, falei para vocês que aqui, aí ó, então cada linha dessa aqui ela vai direcionada a um lugar aí que eu mostrei para vocês os lugares aqui, certo? Vamos sair novamente aqui ó, passamos na central aqui, certo? E saímos novamente na cidade aqui, pessoal é magnífico aí, eu vou mostrar para vocês aí no próximo vídeo, é a gente parte daqui da central, nós vamos lá para a cidade das águas, entendeu? Um lugar muito bacana, é aonde dá para a gente ver bem, eu vou subir aqui ó, só para vocês terem uma ideia, só para vocês verem as dimensões aqui, porque eu vou ter partida é ali ó, certo? Só para vocês terem uma ideia, aqui é, dá um panorâmico aqui ó, aqui o hospital, certo? E ainda estou construindo, vocês podem ver que tem a parte da, ó, aqui o hospital, esse hospital aqui é todo mobiliado, tem as enfermarias, tem a sala de recepção, tem a clínica cirúrgica, ó, aqui eu não vou ter tempo para falar, ó, até nos leitos lá ó, né, essa enfermaria, suíte, os quartos, os apartamentos, ó, aqui tem essa vista aqui, que ela vai lá para a frente, né, aqui tem o shop, ó, tem esse prédio aqui, que também é muito bacana, ó, um prédio aí que tem, que tem algumas idades ali, o friseiro aí, para você passar por dentro dele, né, tem essa parte aqui, eu mostrei as ruas lindas, né, vou dar uma pequena passada rapidinho, mas olha, isso tem que ser muito rapidinho aqui, vocês conhecerem o zoológico, pessoal, tá? Vou saber se esse vídeo aqui tá um pouquinho, um pouquinho longo, um extenso, uma foda aí, eu tô chateada, vocês, 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 vocês. Verem aqueles piramães aqui novamente, ó, aqui ó, aqui a parte das rendas, né, é a parte dos cachorros e é tudo cheio de animaizinhos aqui no zoológico a parte dos pôneis muito bacana essa parte aqui ó as ovelhas é certo aqui pessoal aqui é sombroso aqui é parte dos moncebos olha aí ó tem moncebos tem ouriça tem aranha prendi as aranhas nas caixas de vidro aqui ó e aí ó a chegada tão tudo preso aí já vinha um zoológico tem uma seba né aqui ó é a parte das tatarugas a parte do zoológico aqui essa aqui é um aquário aqui ó o aquário mas tá limpo aí pra lá coloca aí os peixes igual né tá bem bacana certo aqui pessoal aqui é a parte dos pinguim é estudar uma puladinha aqui por cima aqui a parte dos avestus o zoológico bem bacana mesmo tá noitecendo ele aconteceu nós estamos no zoológico aí a parte da noite só é brincadeira bem mais é a parte dos p a parte dos ptitulos só que estamos no meu o penzinho os cavaleiro em todos os ba want você pode criar aquilo que eu falei né, é um jogo fantástico que você crie aí o seu próprio mundo, o seu próprio jogo, certo, tem uma parte aí dos, tem a parte do livro, essa parte aqui muito bonita, já sai na cidade novamente, só eu vou passar aqui ó, tem um vídeo no canal aí que vocês verem essa vila aqui né, é dentro dessa igreja que eu saio ó, lembra, tem um vídeo aí que tá gravado no canal, tem uma galera, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, aqui pessoal, essa igreja, essa aqui foi uma das primeiras construções minha nesse mundo aqui ó, olha aí ó, a noite aqui né, então, não parece muito, mas é legalzinho, tem que fazer uma parte de iluminação né, a parte de iluminação, a parte não né, aqui ó, aqui tem umas casas, umas incidências aqui, certo, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, aqui tem os estábulos, olha, os estábulos, já é uma imigrada mais convencional né, tem uma casa legal, tem umas incidências ali atrás ó, é grande pessoal, essa parte é grande pra caramba, ai vamos tirar lá na esquinha ó, assim ó, aqui ó, aqui que ele, como é que chama, se já foi num parque de diversão que tem aqui um negócio lá do, aqui ó, sabe aquele negócio de trenzinho, olha aí ó, é bem bacana aqui ó, sabe que você vai lá, é como é que chama, tá no trenzinho né, mas é bem legal, bem legal esse brinquedo aqui, porque tem um brinquedo fantástico lá ó, aqui ó, certo, quem já não foi, minha criança, não, 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 está aqui ó, foi que vocês, que vocês estão aqui, que vocês, que eu sei lá, que vocês Smith, e é isso aí pessoal então poxa viveu eu vou ter que ir né tá bom caindo a parte do parque eu tinha voltado no parque eu vi nossa camiseta até o tobogã vai ficar longa esse vídeo meu deus é um bom dia que é bem legal ó ó ó aqui ó quem acabouzinho aqui ó o elevador cê sobe lá de baixo lá de baixo dócia sob o elevador sai aqui mesmo elevador né E aqui você põe o teu barquinho aqui, você desce lá pra baixo, certo? A gente sobe lá por baixo aqui, ó. Opa! Aqui tem um elevador aqui, ó pessoal. Bacana esse penteado que vem, esquematizado. Então, você sobe no elevador aqui, ó. Sobe no elevador, tá lá em cima, né? E daí, pode tranquilamente sair aqui da parte. Pra não dizer que não finalizemos aqui, ó. Isso. Tem um descoador aqui, um parque, um postal. A montanha-russa vista de cima, ó. Olha que massa, né? É muito legal essa parte. Vamos ver se eu pegando ela inteira aqui. Certo? É muito legal essa parte aqui. Ali até eu vou aproveitar aqui, ó. Vou tirar minha esquina. Opa! Vou fazer aqui, ó. Olha só que bacana. Deixa eu deixar de um jeito aqui, que eu posso visualizar tudo. Tudo o panorama por cima. Esse aqui é o parque. Então, Deixe seu like, deixe seus comentários. As pessoas já tem um monte, né? Deu pra... Deu pra... 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 Pra punir buscar metade das coisas pra vocês aqui, certo? E depois eu vou fazer aí uma... Uma... Uma parte aí, né? Certo? assistindo o vídeo e comentando o que está achando desses novos vídeos do Minecraft que eu estou postando no canal, se você está ficando contente, se você gostaria que eu continuasse postando no Minecraft, que eu postasse outro tipo de conteúdo, tá bom meus amiguinhos? Helena e amiga, esse vídeo ficou muito longo, mas ficou bacana, queria mostrar bastante coisa para vocês, fui!